A Guiana é o único país da América do Sul em que o inglês é o idioma oficial. Mas a maioria da população fala mesmo o crioulo guianense, que é um dialeto baseado na língua inglesa e que soa assim. If a plant you're going to grow, it's a thing we just use with a little picnic, and it really means, say, if I send you out, if I ask you to do something, you're going to do it? Mas que muitas vezes também soa assim. Meu nome é Sandra, eu vim da Guiana. E nós estávamos muito pobres na Guiana, nosso pai morreu, nós crescemos com nossos grandparents. Olá amigos da história, a Guiana é aquele vizinho que a gente tem, já ouviu falar, mas sabe muito pouco sobre ele. Só que isso está mudando, os olhos do mundo se voltaram para lá desde a descoberta de petróleo em 2015, pela empresa norte-americana ExxonMobil, quando a região passou a ganhar investimentos internacionais com a extração de bilhões de barris a partir de 2019. Assim, a Guiana sai da lista dos países mais pobres da América do Sul para se tornar o que mais cresce no mundo. Em 2022, o PIB do país foi de 14,52 bilhões de dólares, com um aumento de 32% na economia no ano seguinte, em 2023, de acordo com o FMI, o Fundo Monetário Internacional. Quem nasceu na Guiana é guianês ou guianense, e lá se fala inglês porque o país foi colonizado pela Grã-Bretanha. Mas antes disso, os holandeses chegaram primeiro em 1621 pela Companhia das Índias Ocidentais. A cana-de-açúcar era a base econômica na época, com mão de obra escrava africana. Em 1814, o território passou para o domínio do Império Britânico, que, com o fim da escravidão, contratou imigrantes da Índia, que também era colônia inglesa. Cerca de 240 mil indianos foram enviados para trabalhar na agricultura com a promessa de melhorar de vida, mas acabaram servindo como mão de obra semi-escravizada. A Guiana atualmente tem em torno de 787 mil habitantes, contando com os povos nativos, os indígenas da região amazônica, e uma população mestiça dos descendentes de indianos e africanos, que várias vezes estiveram na disputa pelo poder no país, com conflitos étnicos e raciais. A independência veio em 1966. A Guiana tem uma área de 214.970 km², um pouco menor que o tamanho do estado de Roraima. O país faz fronteira com a Venezuela, o Suriname e o Brasil, tendo o Oceano Atlântico ao norte, e apesar de estar na América do Sul, a Guiana faz parte dos países da região do Caribe que falam inglês. E a capital é Georgetown. Um país pequeno, mas muito rico em recursos naturais. Além do petróleo, a mineração do ouro e da bauxita já renderam muito dinheiro, mas para os estrangeiros. Pouco disso se refletia para o povo. Em 2017, quase metade da população vivia abaixo do limiar da pobreza, com menos de 6 dólares por dia. Lá também foi o país a registrar a maior taxa de suicídios, com 44 casos para cada 100 mil habitantes, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, principalmente pela ingestão de pesticidas e outros venenos de fácil acesso. Quando o país começa a comemorar avanços na economia e a possibilidade de talvez melhorar a distribuição de renda, uma disputa pela posse do território, que já dura mais de um século, volta para assombrar a Guiana. O país é dividido em 10 estados e banhado por 4 rios principais, com belíssimas cataratas. A Venezuela reclama para ela a região do rio Esequibo, que corresponde a mais da metade da área da vizinha Guiana. Um laudo de 1899 feito em Paris garante a posse do território para os guianenses. Mas a Venezuela alega que firmou acordo com o Reino Unido em 1966, antes da independência da Guiana, anulando esse laudo anterior para negociar uma solução sobre a área de fronteira, onde se descobriu aquela grande reserva de petróleo. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, fez uma consulta à população que foi às urnas para opinar sobre a possibilidade de anexar a Guiana ao território venezuelano. A ameaça de invasão aumentou a tensão nas relações internacionais, envolvendo o Brasil e outros países interessados, como os Estados Unidos. E aí, o que você pensa dessa disputa? E o que achou das informações sobre a Guiana? Sabe de outras curiosidades sobre o nosso país vizinho? Comente aí embaixo. E obrigada por assistir. E se gostou, deixe o seu joinha, se inscreva no canal. E até a próxima, com uma história a mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri